Polícia Civil de Rondônia se destaca nacionalmente solucionando cerca de 100% dos casos de homicídio em Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia e São Felipe do Oeste. Já está sendo implantado em todas as delegacias do Estado esse modelo de operação, visando o aumento nas soluções desses crimes. A Polícia Civil de Rondônia já tem uma tradição muito forte e hoje com a política da Direção-Geral de especialização, a polícia tem evoluído bastante. A Polícia Civil de Rondônia